Ele fala, basicamente, que a filosofia da ciência é tão útil para os cientistas quanto a ornitologia é útil para os pássaros. E aí, eu não sei, eu queria que você me dissesse alguma contribuição da filosofia da biologia que foi impactante para a biologia mesmo em si. Ou não existe ainda, está muito recente? É, eu acho que existe, sim. Por exemplo, eu acho que tem... Eu vou dar um exemplo aqui, talvez mais contemporâneo, tá? Porque é o que está me vindo à cabeça agora. Então, eu vejo muita gente... Porque, assim, tem um grupo de... Peraí, vou começar do início da minha explicação. A teoria da evolução, como a gente conhece ela da maneira mais consolidada, é o que a gente chama de síntese moderna da evolução. E isso é uma junção entre Darwin, a genética de Mendel e o que veio, assim, pós-descoberta do DNA, né? Biologia molecular. Agora, veja que essa teoria é meio que a mesma desde os anos 50, tá? E hoje em dia, com a epigenética, com várias outras coisas que a gente sabe sobre o desenvolvimento e sobre a evolução, existe um grupo de biólogos que defende a ideia de uma extensão dessa síntese moderna. Ou seja, uma revisão teórica, mas não é uma mudança generalizada, não. É só, assim, vamos adaptar algumas vertentes dessa teoria para o que a gente tem hoje, para torná-la mais atual, né? Com uma teoria de referência mais atual. E, gente, aí, por ser uma questão teórica, eu acho que a filosofia tem muito a contribuir. Tanto que esse grupo de discussão sobre essa teoria é um grupo interdisciplinar. Então, tem filósofos, tem biólogos, tem pessoas que trabalham mais com ecologia, tem uma série de pesquisadores que estão aí nesse debate, incluindo filósofos. Até porque uma das questões que eles propõem é ter um conceito de causalidade melhor do que o que a gente tinha antes, né? Mais, digamos, sofisticado. E, gente, a causalidade é uma questão filosófica, né? A filosofia tem todo o aparato teórico para lidar com o problema da causalidade. Tem todo o raciocínio necessário, as ferramentas necessárias para lidar com isso. E, logo, pode, sim, contribuir muito com a biologia. Então, eu acho que sim. Eu acho que, principalmente, na biologia teórica. E aí, você vê muitos... Agora, eu não estou conseguindo pensar em todos os artigos sendo publicados com autores, né? Um biólogo e uma filósofa. Ah, por exemplo, tem um artigo que se chama, em inglês, o nome é Our World is Not Organized in Two Levels. Alguma coisa assim. E aí, a publicação é de uma filósofa, Angela Potocnik, com o Brian McGill, que é um biólogo. Então, eu acho que tem muito, sim, essa contribuição, né? Esse trabalho em equipe, diria assim. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br barrilomarinho, doando a partir de R$ 1,00 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica. Filosofia Acadêmica Filosofia Acadêmica Filosofia Acadêmica